Olá, eu sou a Débora Seco. E como você, eu também começo bem cedo o meu dia. Não, peraí, também não tão cedo, né? Eu tenho uma super novidade pra vocês. Uma novidade que tem tudo a ver comigo. Trio Zero Chocolate. Pronto pra beber, delicioso e o principal, zero de gordura. Sabe por que eu tô aqui? Porque o Trio Zero Chocolate vai ser lançado e eu vou estar junto com vocês nos pontos de venda pra fazer o sell-out do produto. E sabe por que eu? Porque eu também tenho o meu dia super movimentado, sou super saudável e dizem por aí que eu sou... não sei como dizer, mas a cara do Trio Chocolate. Peraí, 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 dá licença? Ô, meu amor, só toda linda aí com a sua luz, com o seu vento e tudo mais. Só que você não tá sozinha nessa, né? Eu, Marcos Mion, vou estar junto com a Débora e com o Trio Zero Chocolate no seu ponto de venda. Sabe por quê? Porque eu também tenho tudo a ver com essa novidade gostosa. Trio Zero Chocolate é realmente cheio de qualidades, né? E gostoso também, né, Débora? Gostoso? Um pouquinho? Tempo é dinheiro! Não fique fora dessa. Vamos trabalhar juntos. Nós dois, você e o Trio Zero Chocolate, pronto pra beber. Bons Negócios!